E aí pessoal, meu nome é Nicolas, trabalho aqui na AutoJum e tenho certeza que você vai gostar de ficar aqui até o final do vídeo e aprender um pouco mais sobre o que a gente faz. A AutoJum já tem mais de 20 anos no mercado. Fomos fundados em 1996 e desde lá capacitamos membros para assumir o mercado de trabalho confiantes de sua experiência. Esse ano, em 2020, em meio a uma pandemia, já conseguimos atingir o selo de alto crescimento e impacto da Brasil Junior. O pessoal aqui não está para brincadeira. Nossa missão aqui, enquanto empresa, é justamente ter um impacto positivo e acessível para a sociedade. Aplicar e complementar os conhecimentos da graduação antes mesmo deles terem sido passados, mediante a vivência empresarial, instigando os nossos membros e os nossos clientes a transformar o mundo através da automação. Mas o que isso significa na prática? Ter um impacto positivo e acessível para todos ao nosso redor. Isto é, queremos que as soluções tecnológicas sejam fáceis e sejam aplicáveis para aqueles micro e pequenos empresários e que tenham um bom retorno em termos de aprendizado para os nossos membros, que vão entregar um produto com uma qualidade tão boa quanto os nossos esforços podem aplicar. Isso é dar para o engenheiro um lugar para ele praticar e desenvolver suas habilidades técnicas e pessoais e a oportunidade que as pessoas precisam para alavancar seus negócios, seja através de uma melhor gestão ou de uma produção mais rápida com os nossos protótipos. Por falar em protótipos, conheça um pouco mais sobre os nossos serviços. 1. Business Intelligence Já pensou em pegar todas as suas tabelas e converter em gráficos dinâmicos, que são alimentados automaticamente? Toda aquela questão de organização das áreas e descentralização acaba. Tudo fica visível e acessível para você a hora que você quiser. 2. Sensoreamento O sensoreamento é uma das áreas mais comuns dentro da automação. São através de sensores que a gente pode perceber a realidade e fazer máquinas tomarem a melhor decisão naquela situação. Um exemplo bem simples. Pense em um ar-condicionado que precisa sempre se manter dentro de uma temperatura que a gente vai lá e escolhe. Isso pode ser convertido para várias coisas dentro da sua área. E é essas várias coisas em que se aplicam a essa situação que a gente consegue atuar através de sensoreamento. 3. Controle de acesso Chega de carregar um monte de chaves. O que acha de uma senha? Ou melhor, um cartão? 4. Sistema Web Certamente você já viu sites ou alguma página que tem alguma função, seja ela compactar algum vídeo, Seja você botar alguns dados e eles te retornarem outros, como programas de calculadora, Esses sites são chamados de aplicação Web. São aplicações mesmo, como se fossem programas que rodam na nuvem. E eles têm os mais diversos fins. Uma vez uma EJ chamou a gente para fazer uma tabela nutricional automatizada, Em que eles conseguiam botar os dados de quem eles queriam, para quem eles queriam fazer a planilha nutricional. E assim a tabela já calculava automaticamente, eles só teriam que passar o pente fino ali. 5. Prototipagem É através de protótipos que a gente consegue fazer várias máquinas funcionarem juntas. Seja esse protótipo simplesmente um protótipo de inteligência, ou seja esse protótipo atuando realmente mecanicamente. Por exemplo, pense em um sistema de irrigação, o qual a gente precisa que ele seja ligado em horários exatos e irregulares, Ou que dependa também da umidade, ou que dependa também da temperatura. Conseguimos fazer um protótipo para que irrigue exatamente na necessidade e na frequência de cada dia. 6. Análise de dados Muitas vezes as empresas chegam para a gente com planilhas e querem saber se há alguma relação ali dentro que pode ser aproveitada para impulsionar suas vendas. A análise de dados faz justamente isso. A gente consegue através de fórmulas, através de alguns programas, ver a periodicidade e conseguir criar alguma correlação entre os dados. Dessa forma, sabendo se alguma coisa dali pode influenciar no quanto eles precisam produzir ou não. Pessoal, o vídeo era esse. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram e quiserem falar alguma coisa, por favor, nos chame. Ficaremos muito felizes em atendê-los. Ficaremos muito felizes.